O presidente americano Donald Trump apresentou um plano de paz para tentar encerrar o conflito entre Israel e a Palestina, só que as negociações não tiveram a participação de nenhum representante palestino. Foram dois dias juntos na Casa Branca. Na frente de todos, o aperto de mãos selou o acordo feito por Trump e Benjamin Netanyahu que propõe os termos para a paz entre israelenses e palestinos. As negociações também envolveram Benny Gantz, rival político de Netanyahu, mas não contaram com qualquer representante do lado palestino. No mapa do projeto, divulgado por Trump, é possível ver a divisão entre os dois estados. Israel ficaria com o Vale do Jordão, que vai até as colinas de Golã, e com Jerusalém. A parte oriental da cidade seria a capital da Palestina. Os Estados Unidos também prometeram uma ajuda de 50 bilhões de dólares e a abertura de uma embaixada americana no território. O acordo ainda segura a entrada dos palestinos na mesquita de Al-Aqsa, apesar do templo ficar, segundo a proposta, com Israel. O Estado israelense foi criado em 1948, definindo limites que foram contestados pelos países árabes na Guerra dos Seis Dias. Israel venceu o conflito, conquistou as colinas de Golã e ocupou militarmente a Cisjordânia e a fronteira com a Faixa de Gaza, controlando desde então a entrada e saída de palestinos dos territórios. A proposta para o acordo de paz acontece no momento em que os dois líderes enfrentam crises políticas em seus países. No caso de Donald Trump, o processo de impeachment, que está em julgamento no Senado há poucos meses das eleições. Já Netanyahu é investigado por corrupção e hoje foi formalmente indiciado pela promotoria israelense. O projeto de paz gerou reações negativas entre os palestinos. O líder Mahmoud Abbas chamou o texto de conspiração. E nas ruas de Gaza, milhares de pessoas protestaram. Cartazes com o rosto de Trump foram queimados enquanto a população gritava, A Palestina é nossa, não está à venda.